Aí, ó, todo mundo reclamou que no último vídeo foi só teoria? Agora é uma temporada e não tem nada de teoria, tudo mãos na massa. Aí, pra todo mundo que reclamou que o último vídeo foi só teoria, esse vídeo vai ser só prática. O Vavá já puxou os dois servers pra fora e o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos passar todos esses discos do Anton 9.1 pra dentro do Anton 9.2 e aí a gente vai pegar todos os discos que estão naquela mesa ali e aqui em cima, esses quatro discos de 20TB que supostamente eram pra ser os nossos discos de paridade, que na verdade agora vão ser os nossos discos de backup. E aí a gente vai usar esses quatro discos de 20TB dentro do Anton 9.1 que vai ser a nossa máquina de backup, junto com todos aqueles discos que estão ali. Então é isso, bora botar a mão na massa, que tudo que a gente falou de teoria no parte 1, agora no parte 2 é só prática. Vamos lá! Aqui cabem 12 baias só de um lado, ainda tem um outro lado. Essa parte é muito importante, por isso que a gente tá gravando tudo, até pra poder auxiliar a gente, porque eu preciso manter a mesma ordem, que eu tô tirando, a gente vai ter que montar lá na mesma ordem. Acabei de instalar 80TB, que absurdo! 160TB instalados. 120TB instalados. 240TB. Ah é! 240TB instalados com mais 240TB, 480TB. Agora vamos instalar 80TB mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oitão. 64TB mais 80TB. A gente tá falando de... 144TB de backup, igual, bora. Se tem nenhuma ferramenta ali, entra aqui dentro, aí não sai mais. Pronto. 80TB instalados. Agora vamos aos discos de 8. Pra quem segue o canal há muito tempo, esses aqui são os discos de 8, que estavam dentro do Frankenstein, quando a gente rodava Unraid nele. E o Unraid corrompeu os meus arquivos, então eu desliguei o Frankenstein e nunca mais usei. Acabamos de perder 8TB de... E agora, o Frankenstein vai virar o Abdalaflix. Pra quem quer ver um tutorial de como a gente vai criar o Abdalaflix, que eu já falei no vídeo parte 1, eu achei que vocês não comentaram o suficiente. Foi o quê? Só uns 300 comentários pedindo Abdalaflix? Em todos os vídeos do Abdalabrolhos, até os vídeos do acelerado, tinha gente lá pedindo pra gente postar o vídeo do Abdalaflix. Calma, galera. A gente tá preparando tudo pra fazer um vídeo bem especial pra vocês. E tem muita coisa pra fazer aqui, né? Como vocês podem ver. 32TB instalados. Só falta mais 32. Pronto. 144TB instalados pra máquina de backup, que é o Anton 9.1. E agora, 480TB instalados, mais sei lá quantos TB de SSD, mais 4 NVMe's. Pronto pra ligar. Na verdade, já ligou. Sem querer eu cliquei no Power aqui, ó. Vai começar a decolar. Tá barulhento, né, velho? Mano, é o seguinte. Tem um fã que a gente não tá conseguindo controlar ele, mas eu consigo resolver esse problema rapidinho. Resolvido. Problema. Agora é só esperar essa máquina desligar, a gente tem silêncio finalmente. Dá pra conversar aqui dentro. Incrível que pareça, é um dos 4 fãs. É muito barulhento mesmo. Mas é por causa disso que é bem provável que a gente troque esses fãs desse server, barulhentíssimos, por fãs, pra quem conhece, sabe, da Noctua. Eu quero fazer esse teste pra ver se os Noctua vão ser bem menos barulhentos, porque tá insuportável ficar aqui dentro. Ah, e o que eu fiz não é mega errado, tá? Porque tem outros 3 fãs funcionando, não vai sobreaquecer o sistema. Eu espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora o Vavá acabou de desligar as duas máquinas, o Antonov 1 e 2, e a gente vai fazer a substituição, porque agora a gente conseguiu fazer toda a cópia do Antonov 1 pra dentro do Antonov 2, mas o que a gente vai fazer é passar o processador dele, porque o nosso Epic de 64 cores tá no Antonov 1 e não no Antonov 2. O Antonov 2 tá um processador do Vavá, que ele me emprestou por enquanto. É aqui, não é? E aí, junto com o processador que a gente vai trocar de lugar, tem que passar a terno no meu peito de novo, eu vou passar mais um stick de memória RAM. Então, em vez de 512 de memória RAM que vai ter aqui, vai ter mais 64 que dá... 576. 576. É isso aí. Então, vamos lá. Tá bem espalhado? Sobrou bastante pasta terno? Sobrou. Mas é assim que é bom. Ele vai passar inteiro assim. É tipo uma gaveta. Tá quente? Não tá quente não. Por que a gente não pode reutilizar a pasta térmica? Primeiro, porque é o seguinte. A pasta térmica já sofreu alteração de temperatura. Então, quimicamente, ela já mudou o seu estado. Ela já solidificou. Ficou passosa, se a gente ficou passosa, ela vai perder a propriedade. Então, é colocar uma nova. Sempre. Anto 9.1 no lugar. Agora, vamos puxar o Anto 9.2. Que medo. Ó. Fiz o trabalho bem feito. Tá vendo? Espalhadinho, bonitinho. Hora da verdade. Não pode... Se eu deixar o processador cair, eu entorto os pinos e quebro o processador que ele me emprestou. Agora, eu vou aproveitar e já vou instalar este AMD Epic de 64 cores, que é o 7742. É o top de linha dele, não é? Daquela época, né? Porque já lançou alguns de 64 cores mais novos. Esse é o BR, sim. É o da verdade. Não tem risco de dar na minha nenhuma merda. Então, mas o mediano, ó. Ele vai junto, ó. Tá vendo? Não vai dar. Ó um pouco de que tem. Qual que você faz? Eu faço o X. Como é porque é grande demais, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá pouco, véi. Que processo chato. Cansei já. Não, não. Bom, preciso de mais pasta térmica. Tanto de pasta térmica que o Epic precisa. Não deu o suficiente. Bom, agora temos um tubo maior de pasta de dente. Vai ter o suficiente pro Epic agora. Diz que é um desse pra cada Epic. A RAM tá instalada certa mesmo? Porque todo mundo encheu o saco. Presta atenção. Aqui a gente tem a CPU e a placa-mãe. Então a gente tá olhando lá do jeito certo. Aí aqui, ó. Tem A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0, D1. Agora aqui é onde fala a ordem. Aqui, ó. Como a RAM deve ser instalada. Memória. Dim must be populated in sequential alfabetic order starting with Dim1. Dim1 é o Dim P0 A0. Ou seja, a gente tá certo e vocês estão errados. Vou postar uma foto. Vou postar uma foto. A quantidade de pessoas comentou. Você instalou a RAM errado. Eu falei, eu não instalei errado. Porque na verdade é o seguinte. O pessoal não entende que esse servidor, ele trabalha em octa-channel pra canal de memória. Ele faz octa-channel. Então por isso que o esquema de montagem dele é assim. Não é quad. É octa-channel. Então assim, ele faz essa sequência porque pra ele já não faz diferença mais. A RAM é instalada mais próximo do processador possível porque é mais rápido. Exatamente. Vocês estão errados. E nós, certos. Vamos pegar aqui a RAM desse aqui. Cabo de energia. Relaxa. Ah, foi só uma hora dele. Brincadeira, foi um cabo de energia também. Agora, esse aqui não é assim. Olha pra você ver. Ou é e eu instalo errado. Deixa eu ver se ele tem um esquema. Ele tem, ó. Vamos ver como é que tá o quadrão. Sequência alfabética. Mas aí a gente vai pegando sequência alfabética se você for pôr no mais. Mas e se for dois? E aí você mixa canal. A zero e A um. Porque o canal já muda. Agora se é só uma, em vez de ser no A zero, vai pra A um. Exatamente. Ou seja, agora tem instalado errado mesmo. Aqui tá no A um e no A um e B um. Então não tá nem fazendo do altiano. Na verdade, agora ela vai ficar certa. Só você tirar o pente de lá que ela já vai estar no A um, que é pra uma memória só. É, agora vai ficar certo. A gente tá consertando as coisas por linhas tortas. Aí, ó. Só pegar, puxar. Consertou. Você não tem uma dessas em 3200, não? Tem? Tem pouca RAM, cara. Olha isso. Os caras resolvem todos os meus problemas, mano. Pronto, ó. Nice. Bonito. Vamos instalar o próximo processador. Esse vai sem gaveta, hein? Conferir o S7? Conferir. Fica tranquilo, meu cara. Dá um medo toda vez, velho. Vamos ver se tá no lugar. Eu sempre dou uma mexidinha assim. Pode? Pode. Não é um problema, né? Tipo, ele já sentou. Olha o tanto de pasta térmica nesse Epic. Faz assim, ó. E pra completar, um S de Salomão. Pronto. Pronto. Agora temos um Epic de quantos cores aqui? Oito. E apenas 64 GB de RAM em um stick. Muito bom. Nice. Agora é ligar? Vai, Vavá. Manda bala. Tá assustador isso aí, velho. Mas enquanto ele tá editando, tá só lendo. Ele fez ali. Nenhuma vez deu essa escrita. Não, isso não faz nenhum sentido. 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 Não faz nenhum sentido. Transcrição e Legendas Pedro Negri